Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como desativar um plugin do WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da HostingNow. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então, para desativar um plugin do WordPress na sua hospedagem é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, a primeira coisa que vamos fazer é ir na pasta onde está o meu plugin instalado. Então, vamos acessar a pasta onde está o WordPress desse site. Caso seu WordPress esteja instalado num domínio adicional ou num subdomínio, basta você estar acessando a pasta desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso, o domínio está como principal da minha hospedagem. Então, para isso, eu vou ter que acessar a pasta com o nome de public, underline e html. Então, basta entrar. Em seguida, vai estar todos os meus arquivos do WordPress. Porém, eu vou concentrar na pasta de nome wp-content. Então, eu vou entrar nessa pasta com esse nome. E na pasta seguinte, nós vamos na pasta com o nome de plugins. Então, basta entrar. E dentro da pasta de plugins, ele vai estar listado todas as pastas com o nome dos plugins que você tem no seu site. No meu caso, tem apenas dois. E eles estão aqui no meu WordPress. Então, eu tenho o Elementor e o Hello Dolly. Então, eu quero desativar o plugin do Elementor. No meu caso, estou acessando o meu painel. Porém, se você não estiver acessando por algum problema no plugin, você vai fazer isso. Desativar o plugin e já conseguir acessar. Mas aqui eu estou acessando e eu quero desativar o Elementor. Então, para fazer isso, eu simplesmente vou ir na pasta do nome do plugin. No meu caso, aqui é o Elementor. Vou clicar com o botão direito nele e vou vir na opção Rename. Então, eu vou renomear. Com isso, você vai simplesmente trocar o nome. Eu costumo botar traço antigo. Ou você pode botar traço desativado. Colocar qualquer coisa que já tire o nome apenas de Elementor. E eu posso fazer isso, basta clicar na opção Rename File. Pronto, então ele renomeou. E agora, se eu vir no meu site e atualizar a página, ele vai constar que o Elementor já não está mais ativo. Então, ele já não está mais marcado e ele não está ativo. Então, se o seu site estava tendo algum erro por causa desse plugin desativando, o seu site volta a funcionar. Aqui ele informa que o plugin do Elementor foi desativado devido a algum erro. Então, porque a gente renomeou, ele foi desativado. Porém, isso quer dizer que ele vai funcionar corretamente o seu site, se esse plugin estava dando algum erro. E agora ele foi desativado. Você pode excluir o plugin, fazer o que você desejar. Por exemplo, excluir. E ele vai excluir o arquivo. E se você quiser ativar ele novamente, basta renomear. Remover a alteração que a gente fez. E salvar e deixar apenas o arquivo como já estava antes. Então, eu vou clicar. E ele volta ao normal, então basta clicar em ativar. Prontinho, agora o plugin já foi ativado corretamente. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.